A água, um elemento vital para o ser humano, necessário para a sobrevivência, está acabando. De acordo com Orlando Aires, superintendente metropolitano da Gespisa, esta é uma realidade e a população precisa economizar. É, há muitas maneiras de ter um custo acional e de evitar o desperdício. Desde o uso em casa, na residência, como também em hábitos. Por exemplo, lavar um carro, você lava o carro com a mangueira e fica derramando direto. Lavar essa jeta com a água derramando direto, há muitas maneiras de se evitar o desperdício. A exemplo do que está acontecendo em São Paulo, o Piauí não está racionando água. Segundo Orlando, o estado tem um bom manancial, que precisa ser preservado. O nosso manancial é muito bom e o nosso lençol freático também é muito bom. Infelizmente, toda a água que é usada é jogada no esgoto. Não temos essa cultura e isso, se nós tivéssemos esse hábito de reaproveitar pelo menos parte dessa água, ajudaria muito. A creche municipal José João Magalhães Filho é um exemplo a ser seguido. Por faltar água quase todos os dias, a escola adotou um sistema de racionamento para que as aulas não sejam interrompidas. Com as crianças, nós também fazemos essa conscientização. A questão de ir ao banheiro, lavar as mãos, não deixar a torneira ligada, isso quando a gente tem água. Na sala de aula, que nós temos água nas garrafas. Quando a água vem, a gente passa até às vezes oito horas sem a água, a gente coleta nas torneiras mais baixas, no embalde, a gente consegue encher os vasilhames que estão aqui na escola. A unidade atende 152 crianças. Segundo as professoras, a prática tem deixado os pequenos bem conscientes. Desde o momento de lavar as mãozinhas para lanchar, na hora de formar filinha, a gente conscientiza eles que não devemos ligar a torneira e deixar, enquanto está passando sabão na mãozinha para tirar o sujinho, desligar. Depois que passa, eles abrem e lavam a mãozinha, que é para ter a consciência que não pode desperdiçar água. A todo momento a gente está reforçando isso em sala de aula, também no intervalo, também na hora de lavar as mãos. O projeto busca despertar a responsabilidade nas crianças, que são o futuro do nosso planeta, alertando para a importância da água, a fim de prolongar por mais tempo essa fonte rica e indispensável para nós, seres humanos. E o projeto tem tudo para dar certo. Eu não gasto água. A água está acabando. Não pode gastar água. Pode não gastar água, não. Não pode gastar água.